Brigador Lu, Apocalipse 16 Eu tava morto, mas sei que hoje vivo Duas décadas do hip hop, tome meu fruto Eu sei quem sou, sei pra onde vou Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Ao som da sua voz minha alma floresce Frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, germina, copa bonita E sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não demorou Sou a semente que o espinho não sufocou Eu sou a árvore de bons frutos e foi Deus que reclutou Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que estão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebra das estados E é sempre um prazer poder revisitá-los Uns tão brotando, outros já tão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas tão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, tanto amor, onde chego, levo paz É por isso que tenho carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais Sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas curam drogados que evitam aborto Aliviam cansados, botam sorrisos em rosto Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tomam Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz Todo é rap e os pomares estão verdes e viris Em Rio, quem te viu a floresta sofre o morro, desce do outro lado Arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás Santa Catarina é só fruta docinha São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos Só madeira de lei no Amapá, Espírito Santo Nem o frio impede que a goleita seja forte lá em Porto Alegre Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira suja na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Essa é uma canção dedicada a todas as sementes Que caíram em terra seca Mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo Que enfrentaram aves de agouro Que enfrentaram espinhos Que enfrentaram o sol Mas venceram e se transformaram em grandes árvores Grandes árvores Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, 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 somos nós Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Somos, somos nós Jesus hoje é dinheiro e as árvores somos nós Ninguém vai pisar em mim Eu vim pra conservar, pra fazer o que é certo E para realçar, pra dar sabor à vida E te fazer provar o gosto bom que tem Ser amado por alguém, protegido e conservado Preservado pelo bem, pra que sua carne fique sã Sou o espírito mais forte Eu vim pra reivindicar que a sua alma experimente a morte É um som, 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 é um som. Você tem valor, você tem valor Você veio aqui para colocar sabor Você tem valor, você tem valor Você está aqui pra propagar o amor Pra conduzir um jeito, inspirar respeito Por em prática a tática do plano perfeito Mesmo por caminhos estreitos, busque ser correto Se opõe o mal, continue sendo só Ninguém vai pisar em mim, não, ninguém vai pisar Não me conformo com esse mundo Eu quero transformar, equilibrar, equalizar Trazer entendimento, renovação Pela graça e não mais sofrimento Tem que temperar, inspirar comportamento Na terra dos corruptos, ser o contratempo Discernir corretamente, abandonar o mal Assim que é o real, culto racional Ninguém vai pisar em mim, não, ninguém vai pisar Não seja inosso, conserve o seu corpo Pra que não te joguem fora, conserve a sua história Tende sal e voz e vive em paz com os outros Que eles tenham sede, só de olharem pro seu rosto Pregue sem pensar, violentar ou pressionar Não pode exagerar, tem que saber dosar Atitudes e ações é que vão testemunhar 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 Vós sois o sal da terra Mas se o sal se tornar insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais ele presta Se não para ser lançado fora e pisado pelos homens Ninguém vai pisar em mim, ninguém vai pisar Marcos, 9,50 Bom é o sal, mas se o sal perder o sabor Com o que vamos temperar? Tende sal em vós mesmos E guardai a paz uns com os outros